Os irmãos Adriano e Fabiano decidiram seguir o amigo Magno em uma experiência no mínimo cansativa. Eles saíram de Goiânia no mês de agosto e pretendem passear pelo Brasil e ainda conhecer parte do mundo. O detalhe é que eles vão fazer todo esse percurso assim, pedalando de bicicleta. O detalhe é que eles vão fazer todo esse percurso assim, pedalando de bicicleta. A bicicleta vai demorar alguns anos. Depois dos primeiros meses de viagem, eles garantem que já estão prontos para o restante do trajeto. A ideia fez os ciclistas abandonarem suas vidas em Goiânia para se dedicarem exclusivamente à volta ao mundo. Obrigado. 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 a cidade do Sírio de Nazaré no final desta semana. É uma ideia maluca, não é? Legenda por Sônia Ruberti